Senhoras e senhores, primeiro quero pedir escusas de nós termos nos atrasado um pouco, porque a sessão do plenário também se prolongou no dia de hoje. Eu queria convidar o deputado Valdir Cobalchini, se pudesse fazer a mesa aqui, por favor, deputado. Também o deputado Adrianinho. Vossas excelências, por favor. E eu queria pedir licença a todos, eu queria convidar o Ivanir Sela, presidente da Federação das Associações de Apicultores e Miliponicultores, de Santa Catarina FASC, não é? É isso, Sela? E gostaria que todos pudessem se sentir aqui representados pelo Ivanir Sela. Seja bem-vindo. Nós temos, no primeiro momento, que elegermos o presidente e o vice-presidente desta frente parlamentar de produtores de mel. Então, temos aqui, se fosse, tenho certeza, num outro momento, nós teríamos aqui, temos aqui o projeto que criou a frente parlamentar e que está assinada aqui por mais de 30 deputados. mas que, nesse momento, ainda temos deputados reunidos em outras comissões e com outros compromissos. Mas nem por isso nós vamos deixar de defender aqui, e eu tenho certeza que podemos contar com os 40 parlamentares, de defender a importância que tem esse setor para o estado de Santa Catarina e para o nosso país e para o mundo também, porque nós alimentamos e exportamos, Santa Catarina é um dos exportadores de mel, não posso dizer, eu sela depois pode dizer isso, para quantos países, não é? Eu quero fazer, deputado Cobalchini, também, justiça aqui, o deputado Adrianinho, ele está aqui ainda por alguns dias, foi uma licença do deputado Padre Pedro, que deu essa oportunidade ao deputado Adrianinho, e o deputado Padre Pedro também sempre foi uma pessoa que defendeu aqui o setor da apicultura no nosso estado. Da mesma forma, o nosso deputado Cobalchini, que é também de uma região, lá do Planalto Norte, onde nós temos aí muitos produtores, e é onde se concentra também uma grande produção de mel, em Santa Catarina. Então, cumprimentar vocês, eu tenho aqui na casa uma tradição, vamos dizer assim, de quem apresenta a moção para fazer o requerimento, para criar as frentes parlamentares, na maioria das vezes, ou quase sempre, é indicado o presidente. Eu queria fazer uma proposta aqui. No ano que vem, eu, com o consentimento de todos os deputados dessa casa, se fez um entendimento para poder eleger o deputado Mauro de Nadal, nesse ano como presidente da casa, e no ano que vem, com o apoio, eu vou repetir, de todos os 40 parlamentares, o deputado Mauro, inclusive, uma sugestão que foi muito defendida e apresentada pelo deputado Cobalchini, a nossa bancada também, a bancada do meu partido, eu devo assumir a presidência da Assembleia Legislativa. E, nesse direcionamento, eu queria fazer uma proposta aqui. O deputado Cobalchini seria presidente me substituindo, ou, a partir dessa eleição, o deputado Cobalchini, eu indico o nome dele como presidente e o deputado Adrianinho seria indicado como vice para, a partir da saída dele e a volta do deputado Padre Pedro, o deputado Padre Pedro pudesse ser o vice-presidente. Se houver concordância do deputado Cobalchini e também do Adriano, assim o fizemos. O deputado Cobalchini ficaria de presidente e o deputado Adriano, nesse momento, o vice, com a substituição. V. Exª, quer que seja a partir de fevereiro? Sim. Sem problema. Eu fico, então, até fevereiro. Fevereiro eu saio para ser o presidente da Assembleia e a comissão passa a ser o presidente, então, o deputado, o deputado Valdir Cobalchini. Fizemos assim, então? Com três votos, eleito dois. Eu acesso dois, três. Eu vou franquear, nem que seja por alguns minutos só, a palavra ao deputado Cobalchini, que tem já mais um outro compromisso e que ele possa deixar aqui a sua mensagem. Por favor, deputado. Depois nós podemos nos alongar mais aqui com uma conversa que a gente pode franquear também a palavra a todos. Boa tarde e boa noite a todos. Quero agradecer imensamente ao deputado Sopelsa, que nos convidou para integrarmos esta frente parlamentar, de pronto. Aliás, além do convite, ele já havia conversado comigo algumas vezes dessa sua intenção de propor a criação dessa frente, que se consumou com a aprovação, com a adesão, como isso eu sou o Pelsa, de 30 deputados. E acredito que nós não teremos oposição a esta frente. deputado Adrani, o deputado Padre Pedro também é um defensor da causa. Queria cumprimentar o Sela, presidente da Federação dos Apicultores em Santa Catarina. E eu vou buscar de todas as formas, deputado Sopelsa, honrar essa sua indicação para que, a partir de fevereiro, e o deputado Sopelsa, na presidência da Assembleia, vai fortalecer a ideia da criação da frente. Eu acho que eu nem precisaria pedir esse apoio, que é automático. quem deu a sugestão e que nós acolhemos no momento em que ele deixa para ser o presidente, ele vai cuidar, continuar cuidando dessa criança, deputado Sopelsa. Então, nós estamos juntos, contem com a gente. Vocês aqui, no dia a dia, estão envolvidos com essa atividade importantíssima para Santa Catarina. penso que seja, eu não quero aqui dar também números, mas, no Brasil, nós somos muito destacados, somos uma referência na produção do mel, inclusive para exportação, conheço inúmeros exportadores também do nosso mel de excelente qualidade. mas, no meu compromisso, o meu compromisso é que eu possa aprender Sopelsa mais para pôr melhor a causa que todos nós aqui estamos abraçando. nós vamos buscar de tudo para que vocês encontrem aqui um local onde a gente possa dar vazão às demandas, seja aqui no âmbito do Estado, das entidades públicas e estaduais, também das entidades privadas, mesmo a interlocução em Brasília. Esse, eu acho que é o nosso papel, de, no dia a dia, defendermos essa causa tão importante, essa bandeira importante. Eu peço permissão porque eu marquei realmente um outro compromisso. Aqui era para ter sido 19, aliás, 17, 17, no início. E a sessão avançou bastante, dado o debate que nós travamos lá. E, em razão disso, eu marquei um outro compromisso às 18h30, que eu já vou chegar também atrasado. Mas não há tempo de dar uma passadinha aqui com vocês e cumprimentar o Sopel, Sopela, brilhante iniciativa. Acho que precisava, estava faltando, essa frente parlamentar, são tantas que tem aqui na casa, mas faltava essa. e os resultados serão demonstrados a partir de hoje. Fica o meu agradecimento. Peço desculpas por ter que me ausentar, mas não significa dizer que o nosso compromisso, a partir de agora, seja 100% com a causa. Então, fica o meu abraço e a permissão, então, para me ausentar. Obrigado, deputado Rodirco Bacchini. Vossa Excelência vai agora atender outro compromisso. eu vou dividir aqui os trabalhos com o deputado Adriano e nós temos aqui uma relação de autoridades que fizeram a sua inscrição na entrada e eu pediria ao Adriano que fizesse a nominação de cada um. Por favor. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Cumprimentar o nosso presidente Cubalquini aqui. Obrigado pela presença também. O nosso presidente da FASC, Banheiro Sela. Então, vou nominar aqui as seguintes autoridades registradas aqui pela presença. Desejo agradecer a senhora Denise Nunes Araújo, professora da UDESC, Lauco José Celda, colhida na colônia, associado, Antônio Melo, gabinete do vereador Marquito, assessor parlamentar aqui de Florianópolis, Maria Núbia da Silva, da FASC, que é advogada da FASC, Márcia Regina Faita, estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, senhor Edgar Becker, presidente da Associação Apibo, Amarildo Gabriel Mota, associado também da Apibo, senhor William Goldoni Costa, engenheiro agrônomo da UFSC, senhor Francisco de Souza, da Apimagem, segundo secretário, senhor vereador do município de Concórdia, Onestino Malacarne, senhor Claudinei Venâncio, secretário da Apibo, senhor Enio Parmigiani, da Coordenação de Agronegócio do SEBRAE, nosso conterrâneo, chanxerense, obrigado pela presença, Salésio Amandio, sócio-diretor da Apivile, Flávio Luiz Biner, primeiro tesoureiro da Apivile, senhor Antônio Celso Brasil, segundo secretário da Apivile, Rodrigo da Cunha, coordenador estadual da Apicultura e coordenador setorial da Apicultura da IPAGRI, José Francisco Malman, membro da Associação Regional Apícola Sanitarista Arasri, senhor Nésio Fernandes de Medeiros, ex-presidente da FASC, senhora Maria Carolina de Oliveira, ex-secretária da FASC, senhora Seila Paloma dos Santos, auxiliar administrativo da FASC, senhora Perla Santos, agente administrativa da FASC, senhor Rubens Ebel, segundo tesoureiro da Apivile, senhor João José da Silva, associado da AME Blumenau e senhora Fabiana Baros, presidente da AME Blumenau. Agradecer, desejar, senhor presidente, a todas as autoridades aqui presentes também por nesse momento estarmos juntos. Muito bem, muito obrigado. deputado Adriano, depois V. Exª fará uso da palavra. Eu também quero agradecer aqui ao Murilo, o chefe de gabinete do deputado Padre Pedro, que também foi uma pessoa que nos ajudou, Murilo. Também o Sandro, o chefe do nosso gabinete, e também ao engenheiro agrônomo, o Ratinhos, que tem, junto com o CELA, feito aí todos os encaminhamentos para a gente poder criar esta frente parlamentar. eu quero deixar, eu quero deixar a palavra ao CELA, depois nós podemos falar após o CELA e também, depois da palavra do CELA, podemos ouvir aqueles que queiram se pronunciar aqui. Por favor, por favor, Ivanir, V. Exª. Obrigado. Será que você não me ouve sem microfone? Tenho a palavra. Está detrás, como é que está? Mas usa para nós deixar, para nós deixar nos arquivos, está ligado. Bem, então, boa tarde a todos. Viu, CELA, se fosse o Atílio Fontana, ele diria o seguinte, o repórter disse para ele, seu Atílio, o microfone é seu. E ele disse, não só o microfone, a rádio também é minha. CELA está aí, não é só o presidente, é o produtor também. O nosso vereador lá de Concórdia, o Maracarne, seja bem-vindo também. Bem, boa tarde a todos, então. Cumprimento a V. Exª, o deputado Sopelsa, e em nome dele, então, os deputados, o Adrianinho, o Cobalquine, acabou de sair, e os demais deputados que fazem parte da Frente Parlamentar de Apicultura e Meriponicultura. Cumprimento e agradeço o empenho do Atos, do Altinho de Abelha Lopes, que é um batalhador de longa data na apicultura, na época da secretaria, o Murilo Silva, sempre atencioso e prestativo, com o setor. Cumprimento os colegas, criadores de abelhas, lideranças do setor que vieram prestigiar esse evento. Pessoal de Joinville, Associação de Joinville, Associação de Blumenau, Associação de Brusque. Deputado, tem muito mais gente do que convidado aqui. Isso é um fato. Acho que todos que foram mandados estão aqui. A gente convidou três associações, vieram as três, convidaram alguns colegas, alguns colegas trouxeram outros juntos. Então, tem mais presentes do que convidados. É por isso que eu falo sempre que eu não sou o presidente da FASC. O presidente são eles, porque com uma liderança que nós temos na apicultura, é difícil a gente falar. Hoje, ainda falei para o Nézio que eu não sou o presidente da FASC, não foi, Nézio? Não tem como ser presidente com uma liderança maravilhosa que nós temos. A gente incuiar as ideias. Então, esse é o setor da apicultura. Então, agradecer as lideranças presentes aqui das instituições, que representam o Rodrigo, o representante da IPAGRE, a Câmara Setorial do Mel do Estado, o Enio Sebrae, que está dando uma força enorme para a apicultura, o associativismo, o professor Alex, lá da UFSC, o William da UFSC, a Márcia, que se fazem presente, o Nézio, que é o nosso ex-presidente, mas sempre um conselheiro, uma palavra forte, que ajuda nos direcionamentos. A professora Denise, que chegou lá de Chapecó, estava para cá e eu nem sabia que ela estava presente, não sei como ela descobriu isso, mas muito agradecida à professora Denise, a pesquisadora da UFSC, que está presente. O Brasil, então, está entre os dez maiores produtores e exportadores de mel do mundo hoje. Em cinco anos, tranquilamente, ele vai estar entre os cinco maiores produtores e também exportadores de mel do mundo, pelo crescimento rápido que está tendo. Para você ter uma ideia, o IBGE de 2017 fala que a gente produziu 49 mil toneladas de mel. Produção. Esse ano, até agora, já foram exportadas mais de 45 mil toneladas de mel, segundo a Cassex, com mais, com quase 100 milhões de dólares. Então, nós já estamos exportando mais do que o IBGE disse que a gente produzia em 2017. Mas o crescimento da apicultura, ele está assim, ele está dobrando a cada cinco anos. Então, o Brasil, ele é um gigante adormecido e vai chegar na ponta logo nos primeiros anos, tanto em exportação, tanto em produção, quanto em exportação de mel. Santa Catarina é um estado destaque no Brasil. Basta dizer que nós produzimos 68 quilos de mel por quilômetro quadrado, enquanto a média brasileira produz 4,8 quilos. Nós levamos o prêmio de melhor mel do mundo por cinco vezes consecutivas. Um prêmio, uma premiação realizada pela Associação Mundial de Abelhas durante o Congresso Mundial. Então, é um concurso que não tem suspeita. Então, Santa Catarina é referência em qualidade, em produção, em políticas públicas, em políticas públicas, em assistência técnica que nós reclamamos, reclamamos, que a gente tem pouco, mas a IPAG é referência no Brasil, a empresa IPAG é referência no Brasil, assistência técnica. O Sebrae está com um trabalho maravilhoso, estivemos lá em Minas, em Brasília, agora há poucos dias, e o pessoal de lá comentando o trabalho realizado aqui. o Senar está um trabalho bacana, muito bom também. Essas instituições melhoraram muito o trabalho com a apicultura aqui no Estado. Então, nós tivemos, Rodrigo, foi num mês quatro lives para estados, Minas Gerais, São Paulo, foram quatro estados que a gente foi lá pedindo como é que nós trabalhamos aqui. Secretários de Agricultura lá de Minas Gerais participando e tal, e nós estamos devendo duas, estamos devendo para o Rio Grande do Sul e para Brasília, ótimo, que a gente ficou para fazer agora depois do evento. todos os estados estão pedindo para nós como é que vocês fazem para ter um sucesso assim na apicultura, como é que vocês trabalham em Santa Catarina. Então, a gente está bastante, se sente bastante gratificado com as pessoas do setor e também com as instituições que atuam no setor aqui no Estado. embora sejamos destaque em produção e qualidade do mel, falar em criação de abelhas é, sobretudo, falar em inclusão econômica e social, é falar da manutenção dos ecossistemas e do aumento, do rendimento da produção de grãos, de frutas e verduras. O mel não representa no Estado nem 10% do valor econômico. E aí tem todos que estão com o valor ambiental, o valor social que ele representa, que são 17 mil famílias de pequenos produtores com uma renda, senão a principal, a maioria é renda complementar, muitos com renda principal também. Então, a abelha é muito mais do que produção de mel. E o Estado está internalizando, está sentindo isso e a gente espera ter, então, políticas públicas que condiga com a atividade. É uma atividade economicamente, ela é viável, socialmente, ela é justa e muito recomendável questão ambiental. A frente parlamentar que ora está sendo constituída, temos certeza vai contribuir para tornar o Estado ainda mais competitivo. aprimorar e manter o ritmo forte de crescimento que temos nos últimos anos. Nós dobramos a nossa produção a cada cinco anos. Nós apegamos ao passado e presente dos nossos representantes dessa frente parlamentar para ter fé que avançaremos bastante. Então, nós temos pessoas que já estão à frente do parlamentar que já mostraram o trabalho. E isso nos dá bastante confiança de que seguirá em bom vídeo. O Cabocchini tem menos, eu também fiquei sabendo agora, tem uma ligação menos forte, mas ele não pode falhar com nós, porque do Planalto Norte, deputado, saiu o Hermut Vise, que é o pai da apicultura no Estado, saiu o Eloy Putnam, que é os dois que estão lá com a foto lá dentro da sala da FASC, saiu o cara que está em Curitiba lá, Nésio, me ajuda lá, o SOMER, as lideranças técnicas no Estado desde 1910 ou 12 vieram do Norte do Estado. É impossível que esse homem venha de lá para falhar agora. Então, nós temos bastante fé aí no deputado Sopelso, no Adrianinho, no deputado Padre Pedro, que são pessoas que têm efeito a diferença. E nós temos, então, certeza de que vamos colher bons frutos através dessa frente parlamentar. E eu, deputado, vou pedir a permissão de cobrar o Cobalquine, se for, porque nós queremos essa convicção, convictos do seu trabalho, do deputado do Padre Pedro, de outros deputados que já mostraram o trabalho para a apicultura. Então, no Cobalquine, nós vamos precisar conversar, eu falei com ele, para manter esse ritmo, esse bom trabalho executado pela Assembleia Legislativa. E o mais é agradecer demais o empenho e a atenção de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Só dizer ao Sela e a todos, eu quis cumprimentar o Nézio, mas ainda nós estamos um tanto quanto desconhecidos, quando se tapa o rosto, mas eu sei, Nézio, do grande trabalho que você fez quando o presidente. Tive felicidade de, na época, o técnico que cuidava da produção de mel era o Sela, e o teu trabalho que você fez, e temos que lembrar que também uma das pessoas que foi, esteve sempre junto conosco, o deputado, o deputado da Cid Matos, que é deputado federal, que nos ajudou, e o deputado Cobalquini, eu fiz essa indicação do deputado Cobalquini porque confio no deputado Cobalquini, se ele não corresponder com aquilo que nós esperamos e que pode ser feito, nós temos mais 30 e 9 deputados que podem assumir a presidência da Frente Parlamentar da Produção de Mel e cumprimentar o representante do SEBRAE que está aqui, o sei da importância do SEBRAE em outras atividades também do agronegócio, e também da IPAGRE, que tem sido sempre parceira e conhece a importância que tem a atividade. Eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Sela, que a produção de mel economicamente com aquilo que a abelha faz para o meio ambiente e para a produção de cereais, para a produção de frutas, é muito mais do que aquilo que nós tiramos do mel. apesar de nós termos quantas, 16, 17 mil famílias que se não tem a sua atividade principal, tem uma atividade que ajuda a complementar a receita da família. Então, aqui eu vi o Adriano citar também que estão presentes aqui representantes da UFSC, é isso que eu vi, as faculdades, a UFSC é uma parceira também do desenvolvimento. Eu penso que a gente tem que fazer essa correção, se eu vi bem, de nós estarmos exportando mais do que aquilo que nós produzimos. Que isso seja ajustado, Sela, para não parecer que nós estamos falsificando o mel para exportar. então o IBGE precisa realmente ir buscar esses dados verídicos, para que a gente possa ter mais ainda firmeza daquilo que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que a Assembleia é legislativa e se nós formos olhar, nós precisamos defender, e sempre defendi aqui, estou aqui no sexto mandato, sempre defendi aqui que a gente possa criar programas para a nossa agricultura, o agronegócio em Santa Catarina, ele poder ter sustentação e segurança da atividade que ele faz. Se você for olhar um estado que tem um pouquinho mais de 1% do território brasileiro e se transforma nesse produtor de alimentos que é Santa Catarina, algumas pessoas se devem isso. Nós temos que reconhecer o trabalho técnico, a genética que foi posta em todas as atividades, isso é na agricultura, na sinicultura, na produção de leite, mas está também na produção de mel. Para ter esse desempenho de produtividade por, como é que o Sela falou aí, por área, é porque também nós temos uma genética que, além da tecnologia, tem uma genética nas abelhas, me parece que é assim, que também estão contribuindo com isso. E isso precisa fazer, reconhecer, e o governo precisa ter investimentos que possam assegurar essa continuidade, sabe, do desenvolvimento. Eu me lembro que quando era criança, o meu pai, a maioria dos produtores de suínos entregavam um suíno no frigorífico com 100 quilos com 10 meses. O meu pai começou a fazer suínos para entregar com 6 meses. E aí as pessoas diziam, como é que pode? O que você alimenta? O que você faz? E hoje, eu acho que é 4 meses, 90 dias, 130 quilos. Então, quando eu era criança, eu me lembro que se a gente colhesse cada colmeia, que chama, 2 quilos, 3 quilos de mel, parecia uma coisa, hoje, quantos quilos são? Em média, passa de 25 quilos. 25 quilos. 8 anos atrás, o deputado estava a 12 quilos. 12 quilos. Então, esse é o trabalho que vocês fizeram, que os técnicos ajudaram a fazer, mas que tem que se tirar o chapéu é para o nosso produtor, porque se ele não aceita a técnica, também não adianta. É ele que se dedica, é ele que aceita a fazer esse trabalho. Adriano, você faz uso da palavra agora? Então, mais uma vez, sou cumprimento a todos e todas, cumprimentar o nosso presidente, deputado Sopelsa, agradecer pela generosidade também de nos convidar para fazer parte dessa importante frente parlamentar da apicultura, ml punicultura no estado de Santa Catarina, que por hora, então é lançada, esse importante objetivo aqui, muito bem explanado por vossa senhoria, cumprimentar o nosso presidente da FASC, o Sela, em seu nome, presidente, que cumprimentar e nosso respeito a todas as entidades, associações, por todo o estado afora, aqui representadas, que têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento dessa cadeia produtiva em todo o estado de Santa Catarina. em Xancherê temos a Promex, também está constituída, que temos contato, conhecimento com o pessoal, tenho a alegria e a grata oportunidade de ser filho de agricultores familiares, tenho a alegria e a grata oportunidade de estar apicultor nesse momento, estamos engatinhando, comparado aqui aos muitos de vocês, participamos aí de jornadas virtuais de formação, Rodrigo da IPAG, tem feito, acompanhando aqui o Enio também pelo Sebrae, pelo Senar, temos herdado de casa nessa experiência, mas agora, é claro, buscando também esse conhecimento um pouco mais técnico, presidente, que nos coloca também nessa cadeia tão importante, que ela vai além, é claro, de todo o valor econômico que tem gerado renda, riqueza para Santa Catarina, Sela, como muito bem aqui explanado anteriormente, mas, além disso, todo o trabalho essencial e fundamental que é a manutenção da vida em nosso estado, no país e no mundo, que é a abelha, que é esse animal, esse inseto, tão importante que muitas pessoas ou a grande maioria das pessoas não valorizam ainda da forma adequada. Então, acho que, a partir dessa experiência que nós estamos iniciando agora, engatinhando, também nesse espaço, enquanto parlamentar, nesses 60 dias, e aqui reconhecer o trabalho que o padre Pedro Murilo tem feito também, em conjunto contigo, deputado Sopelsa, inclusive apresentando o projeto de lei que institui a política estadual de incentivo à apicultura e melipunicultura e o programa estadual de incentivo à melipunicultura e apicultura no estado de Santa Catarina, portanto, o projeto de lei que está sendo discutido agora nas comissões dessa casa, que vai ao encontro, que você muito bem falava, do papel fundamental que tem esta frente parlamentar de fazer essa discussão, desse projeto de lei que a luta para que se torne uma política pública, uma política de Estado, de fato, Rodrigo, para que a gente possa ir além do trabalho que já é muito bem desenvolvido através da IPAGRE, pelas entidades, o SEBRAE, o SENAR, que compõem, pela Universidade Federal, por todos os técnicos, cientistas, enfim, que fazem um estudo dessa importante cadeia, tanto das abelhas com ferão quanto das abelhas sem ferão, para que a gente possa ir além do kit apicultura que nós temos hoje implementado, que é um grande avanço, uma grande conquista também do ponto de vista das políticas públicas nesse Estado e a gente possa, de fato, desenvolver toda esta cadeia desde o início, lá na base, até o processo da comercialização, não só do mel, mas de todos os componentes, todos os produtos, subprodutos que são produzidos pela abelha, que se tem um potencial enorme para ser explorado economicamente, ambientalmente correto, que a gente possa, de fato, transformar a Santa Catarina, já é referência pelo trabalho que é feito, mas ainda mais ampliar esse trabalho de excelência que tem sido construído nesse Estado. Então, de forma breve, senhor presidente, fazer este reconhecimento, gratidão a cada um, senhores e senhoras aqui presentes, pelo trabalho que já desenvolvem há muito tempo. Como eu disse, eu estou engatinhando no processo, estou aqui para contribuir nesse espaço, na sequência, o padre Pedro virá contribuir, mas a gente quer continuar ativo, deputado Sopel, se assim, nos permitir também para que a gente possa dar a nossa contribuição também nesse espaço tão importante, porque, por muitas vezes, a gente não vê tanta juventude também nesse espaço, especialmente no campo da agricultura familiar, um dos grandes debates é a sucessão familiar, especialmente, de ações para que a gente possa debater, construir junto com as juventudes para fazer esse processo de transição. E a apicultura é um dos caminhos importantes. Se hoje são 17 mil famílias, segundo o censo do IBGE, de 2017, com certeza poderão ser muito mais. Se hoje são, talvez, em todas as famílias que são a principal atividade, poderá ser de muitas mais como principal atividade na propriedade, que gera renda, que gera um sustento e que gera, de fato, a proteção da vida, acima de tudo. Então, agradecer a esta oportunidade, a gente se coloca à disposição, com a nossa humilde experiência nesse caminho para ajudar a construir esta frente com força, com ousadia, pensar não só no agora, mas pensar no Parmigiano. Aqueles 50 anos, o que nós queremos com a apicultura, emérea e punicultura em Santa Catarina? Então, muito obrigado pela presença de todos e nos colocamos à disposição. Obrigado. Obrigado, deputado Adrianinho. Eu franquei agora a palavra para quem quiser fazer uso. Eu tenho outro compromisso agora, então eu preciso sair. Mas eu queria fazer algum registro da importância que o secretário Sopelsa deu enquanto era secretário da Agricultura para a apicultura. foi um secretário que eu tiro o chapéu da importância que ele deu para a apicultura. O padre Pedro fez um grande trabalho também, tem ajudado bastante. O Sela está fazendo um grande trabalho na federação, mas tem aquelas pessoas anônimas. E aí eu quero fazer o registro do Enio. O Enio, do SEBRAE, tem sido um grande suporte para a apicultura, para a FAASC. Enio, agradecer todo aquele esforço que você tem feito. O SEBRAE, como se com a instituição, e você como pessoa. Eu sei que você tem uma relação muito boa com o Sela, e eu sei de tudo aquilo que você faz pela apicultura catarinense. Então, o nosso agradecimento, agradecer ao pessoal que vieram aqui. e dizer que Santa Catarina é realmente uma referência nacional, é uma atividade, secretário de Sopelsa, deputado, que nós não temos vergonha de mostrar. Nós não temos vergonha de mostrar. Nós somos, com certeza absoluta, o Sela hoje faz parte da Confederação Brasileira, eu já fiz parte também, fui presidente da Câmara do Mel em Brasília, nós temos certeza absoluta que hoje nós somos o espelho. Todos os estados se reportam a nós. e graças aos apoios que tivemos, do SEBRAE, do SENAR, da Secretaria de Agricultura, das universidades, a EPAGRE assumiu a apicultura, a SIDASC também está junto e tem várias outras entidades. Então, é isso que tornou a nossa apicultura forte. Obrigado, vocês me desculpem, mas eu tenho outro compromisso. Muito obrigado, então, me afastar. Está bom? Prazer, Revenen. Muito obrigado, Nézio. Você possa continuar ajudando esse setor e eu tenho certeza que você continua ajudando. Continua livre a palavra. Vamos lá. Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Enel, falar em nome do SEBRAE, depois, se alguém quer falar em nome da UFSC, da EPAGRE, os produtores, por favor. Quero agradecer, então, a oportunidade e dizer aos nossos líderes do Legislativo catarinense e aqui, respaldados até pelo suporte e pela estruturação, pela construção que está sendo feita pela FAASC, parceiros, que nós, do SEBRAE Santa Catarina, somos instrumento de apoio e que, literalmente, a nossa direção determina que nós nos integremos aos movimentos, nos aliemos a processos bem entendidos, como, por exemplo, do que está acontecendo com a cadeia da apicultura em Santa Catarina. Sabemos que existe uma estrutura, uma estruturação, uma visão de médio e longo prazo, que ela é revista, é revisitada e que agora não só tem a preocupação, inclusive, dos enfrentamentos, dos desafios de fortalecermos as políticas públicas, mas também outros desafios, que o SELA sempre levanta, a questão da gente ser mais contundente na falsificação, ela não acontece na exportação, mas ela acontece nos nossos mercados, então, nós temos que estar vigilantes a esses processos, mas, acima de tudo, valorizar a importância da presença e da questão da pesquisa, da extensão, dos parceiros do Senar lá com os Ategs, a Ipagre, que tem envolvimento direto, muitos escritórios com expoentes muito fortes, muito vibrantes, mas, com certeza, no dia a dia, feito pelos nossos apicultores e apicultoras que trazem os resultados. Santa Catarina é referência, modelo para muita coisa, mas nós também não podemos parar porque parou, já veio concorrente, já tomou nosso espaço no mercado. Então, muito obrigado, nosso desejo de sucesso à frente parlamentar, mas também de nos colocarmos à disposição para suporte e apoio, procurando sempre entender a maneira mais prática, mais versátil de poder auxiliar-los. Obrigado. Obrigado. Continua livre a palavra. Por favor. Se puder dizer o nome. Boa noite. Boa noite a todos. Sou Rodrigo Cunha, coordenador estadual da apicultura e meliponicultura na IPAGRE e também coordenador da Câmara Estrutural de Apicultura e Meliponicultura. Bom, eu acho que é um grande avanço com a instituição dessa frente parlamentar. na apicultura, a gente tem uma característica no Estado de uma grande organização. Somos muito bem organizados. A exemplo das abelhas, as abelhas trabalham em sociedade, tudo muito bem organizado, com esmero, trabalho em conjunto, cada qual com o seu trabalho, com foco no trabalho, determinação. E hoje a gente trabalha com muita determinação. Temos um plano de desenvolvimento para o Estado, onde todas as demandas estão mapeadas nesse plano. A gente sabe muito bem onde quer chegar. como a Adriane colocou. O que queremos da apicultura daqui a alguns anos? Isso a gente sabe. A gente tem mapeado isso. E, através de parcerias, como hoje é feito com várias instituições e com deputados, com a LESC envolvida, com a frente parlamentar, a gente vai ter muito apê-lo e a gente vai crescendo com isso. E a gente vai crescer muito. Hoje, na IPAGRE, dentro da IPAGRE mesmo, a apicultura é uma referência. Somos uma referência, outras instituições, somos uma referência no Estado e estamos desenvolvendo cada vez mais. Com esse trabalho, a gente pretende agregar cada vez mais e avançar com a apicultura e meliponicultura catarinense. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Fabiana Barros, presidente da AME Blumenau, da Associação de Meliponicultores de Blumenau. Quero parabenizar ao deputado Sopelsa, nosso presidente da Frente Parlamentar, e dizer que adorei o discurso, a fala do deputado Adrianinho, que colocou a meliponicultura na fala dele. E o que eu queria dizer é isso. A meliponicultura hoje é uma atividade que está circulamentando, que precisa muito do apoio dessa Frente Parlamentar. E eu venho aqui só reforçar isso, que a gente lá em Blumenau, a gente tem aqui hoje representadas três associações que existem em meliponicultores. A gente quer fomentar a produção em larga escala também da meliponicultura, com assistência técnica. E isso a gente vem pedindo já tem um tempo, tentando conseguir. Eu sei que é difícil, mesmo porque, a nível federal, a meliponicultura ainda não está regulamentada. A gente já tem vários pedidos para a CBA, que é a confederação que nos encaminhe nesse lado da regulamentação. E que a gente está bem feliz que aqui em Santa Catarina a gente tomou esse passo da Frente Parlamentar e que a gente vai estar junto com vocês. E que, da nossa parte, da Associação de Blumenau, a gente está à disposição para tudo isso. Está bom? Obrigada. Obrigada. Fabiana, não é o teu nome? Fabiana, muito obrigado pelas tuas... Pelas tuas palavras. E parabéns, não é? Porque mais uma mulher que está à frente de uma atividade e ainda no Brasil as mulheres são a maioria. E nem sempre elas estão em igualdade para estar defendendo ou na frente das associações, das atividades, das ações principais. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Glaico. Eu sou produtor agroecológico aqui em Paulo Lopes. Sou natural do São Bonifácio. Há 25 anos sou nessa atividade. Sou técnico em agropecuária também. E eu lembro o que o... Só lembrando o que o Einstein dizia, suprima as abelhas e a humanidade desaparecerá. Dentro da agroecologia, a gente sempre discute muito a situação que os agrotóxicos causam à natureza, sobretudo as abelhas. Sem falar no nosso, seres humanos, o quanto que isso castiga. Numa conferência, na terceira conferência internacional da Encontro Internacional das Cementes de Minas Gerais, teve um cidadão que falou uma coisa na abertura. Se vocês não querem parar de passar veneno por causa das pessoas, parem por causa das abelhas. Elas estão pedindo basta de veneno. Então, seria muito importante que nessa Câmara Setorial esse assunto fosse realmente muito discutido. Eu participei de um... De um tempo atrás aqui de uma audiência pública a respeito da tributação dos agrotóxicos, que foi uma situação terrível, mas que temos que pensar. Porque Santa Catarina é a referência e deve continuar sendo referência. Há uns 8 ou 10 anos atrás, eu participei da Biofarna na Alemanha. Eu fui o único em Santa Catarina a ter produto no estande do Brasil. E foi emel. Foi emel orgânico do entorno da Serra do Tabuleiro. E na conversa com os maiores importadores de mel do mundo, eu fiquei impressionado, porque eu não sabia nada. Eles sabiam tudo. Eles sabem exatamente onde está cada tipo de mel aqui em Santa Catarina. Eles conhecem os produtores por nome. É impressionante. Eu fiquei com vergonha de eu de não imaginar o que essa gente lá fora conhece. Não adianta querer enganar ele. Ele pegou um vidro de mel meu, que eu tinha levado, a primeira coisa que ele fez foi abrir e cheirar. O que ele disse? Fumaça. Eu não senti nada de fumaça naquele mel. Fumaça. Então, são pequenos detalhes que, como foi comentado aqui, o que nós vamos fazer para daqui a 30 anos. Então, são coisas que realmente elas têm que pensar. Eu acho que Santa Catarina já podia estar na frente na questão de ser um estado mais livre de veneno, de agrotóxico. Entendeu? E devemos caminhar por isso. Eu acho que se ele já é referência hoje, vai ser muito mais ainda. E muito mais gente vai querer valorizar isso. Obrigado. Muito bem. Bem, boa tarde. Eu sou Antônio Mello, estou aqui representando o vereador Marquito, que ele está em sessão nesse momento, e queria parabenizar o deputado Sopelso, o Adrianinho, o padre Pedro, o Cobalchini, por tomar essa iniciativa e atender uma demanda da FASC, a tempo de criar essa frente parlamentar. Eu acho que é um espaço importante de debate, não é uma questão só para os deputados, o Sopelso, é um fórum de discussão da apicultura em Santa Catarina, que eu acho que ele tem que estar vivo, ele não pode só acontecer reunião quando tem problema, mas ele ser um espaço para fortalecer cada vez mais essa importante cadeia produtiva do Estado. E acho que aí destacar a importância, né, Rodrigo, do trabalho de vocês, da Ipagre, a gente também tem feito algumas contribuições pequenas na área da meliponicultura e também isso que o Glaico fala, tem que a agroecologia também faz parte desse processo, dessa defesa para que o nosso mel cada vez tenha mais qualidade aqui no Estado. Então, acho que a importância do trabalho das associações, da UFSC, do SEBRAE, nós aqui, enquanto mandato, a gente contribui mais, tem feito algumas parcerias, contribuição com a FAASC, mais na realização das feiras aqui em Florianópolis, mas a gente está à disposição também para somar junto aí na questão da frente parlamentar, quando tiver atividade aqui, sempre a gente vai estar participando, porque a gente vê que é uma cadeia produtiva importante e que tem que ter o apoio e um olhar do Estado mais sempre a gente fala que falta assistência técnica e realmente essa parte tem acontecido de ter assistência, mas sempre a gente acha que a contribuição precisa aumentar nesse segmento para que essa cadeia produtiva possa avançar cada vez mais. Então, parabenizar a todos e podem contar sempre com o mandato do vereador Marquito aqui em Florianópolis e também a nível de Estado na questão da meliponicultura e na agroecologia. Estamos juntos nesse trabalho. Parabéns a todos. Que bom. Muito obrigado. lá em cima acho que tem. Boa tarde a todos. Meu nome é William, sou engenheiro agrônomo da UFSC e sou coordenador operacional do Parque Cidade das Abelhas, que antigamente era coordenado pela EPAGRE, hoje em dia pela Universidade Federal. Eu gostaria de parabenizar pela criação da Frente Parlamentar, todo mundo que já destacou bastante a questão da importância da gente trabalhar políticas públicas para a apicultura e para a meliponicultura. Então, gostaria de destacar também a questão da conversa que a gente tem muito fluente entre os diferentes entes dos setores, a UFSC com a UDESC, com a professora Denise, com a FAASC, com o CELA, com a EPAGRE na parte de extensão. Então, assim como as abelhas, é importante a gente deixar claro que a gente não consegue trabalhar sozinho. Não adianta cada um se isolar dentro da sua bolha para querer fazer o seu serviço concentrado sem conversar com o outro. É a mesma coisa que a gente trabalhar na pesquisa sem uma conversa franca com o setor produtivo para saber quais são os problemas do setor produtivo para a gente tentar resolver isso na pesquisa. Se cada um se fechar na sua bolha, a gente não vai resolver nada e o que a gente tem feito na apicultura do Estado nesses últimos tempos é justamente ao contrário disso. A gente tem todo mundo trabalhado junto e a apicultura, como o Rodrigo já destacou, a gente tem sim um plano que está sendo traçado a longa data e que a gente tem a visão de onde a gente quer que a apicultura chegue no Estado. E essa frente parlamentar vem para somar isso, vem para trazer mais um braço forte dentro da apicultura e dizer que sim, a apicultura é importante e que a gente precisa de mais isso para trabalhar bem no Estado. E destacar que a universidade também está aberta sempre a toda a parte do setor produtivo no que poder colaborar com o setor. Ótimo, muito bem. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Faita, sou pesquisadora da UFSC e vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Estudos Apícolas e Polinizadores e parabenizo a organização, a criação dessa frente parlamentar e assim como já foi colocado por outras pessoas presentes a importância dessa criação para fortalecer e a universidade, enquanto local de construção de conhecimento e divulgação, extensão e ensino, se coloca à disposição para colaborar. Conhecemos as demandas da Câmara Setorial, estamos dispostos a colaborar para que os problemas que possam estar presentes ou que venham a surgir sejam sanados, assim como também fornecer informações que possam subsidiar tomadas de decisões importantes dentro do setor da apicultura e da meliponicultura também, juntamente com as pesquisas que já estamos envolvendo e que podemos ainda fazer. Então, parabéns mais uma vez e colocamos à disposição também dos apicultores que às vezes não conhecem o trabalho que a gente desenvolve e que é muito importante para o setor, principalmente no que o assessor falava sobre a questão dos agrotóxicos, o apicultor já colocava, muitas das nossas pesquisas estão em conto de problemas que venham a resolver a questão dos agrotóxicos, ou a entender. Então, a gente está à disposição para divulgar o que a gente está fazendo e para colaborar, para melhorar o setor apícola do Estado. Obrigada. Muito obrigado. No início da nossa reunião, eu deixei de mencionar aqui, mas eu quero fazer ainda em tempo e dar conhecimento para todos vocês quais os deputados que assinaram o requerimento da criação da Frente Parlamentar. deputado Marcinho Sopelza, deputado Adrianinho, deputado Marcos Vieira, deputada Luciana Carminati, deputado Silvio de Drevick, José Milton Schaefer, Romil do Titão, Valdir Cobalchini, Maurício Scudillac, padre Pedro Baliceira, Ismael Dois Santos, Milton Alves, Ada de Luca, Fabiano da Luz, Madene Flengue, Volney Weber, Ricardo Alba, Nisso Berlanda, Márcio Machado, Ivan Nats, Nazareno Martins, Jair Mioto, Nildi Sareto, Júlio Garcia, deputada Paulinha e deputado Sérgio Mota. Esses foram os deputados. Creio que alguns deles possam não ter assinatura deles aqui, mas no momento, talvez que os seus assessores não tenham pego assinatura, mas se a gente fosse de um a um, tenho certeza que nós teríamos aqui as 40 assinaturas. Eu queria também deixar acordado com vocês e dentro daquilo que vocês mesmos falaram aqui, Sela, a pauta do nosso trabalho eu acho que deve ser deve ser feita por vocês. Vocês trazeram a proposta de onde vocês gostariam que a gente pudesse atuar, daquilo que nós pudéssemos melhorar, o que nós poderíamos fazer para atender melhor o setor. Então, você com a tua assessoria, junto com a nossa assessoria, Murilo, poderia ser feito para a gente poder realmente fazer um trabalho aqui daquilo que vocês esperam, pelo menos com a participação dos pesquisadores, dos técnicos, com a participação dos produtores. Você sabe que, quando se fala em agrotóxico, outros chamam de veneno, eu penso assim, nós temos que ter lugar para tudo, desde que se faça o uso com orientação e dentro daquilo que as normas recomendam. Tudo aquilo que é feito sem observar as normas corretas para você usar, ele vai prejudicar. Ele prejudica a questão da abelha, prejudica o nosso meio ambiente, prejudica outros setores. e, inclusive, nas próprias exportações de outros produtos, também é olhado. Nós também temos que ter, do outro lado, cuidado quando se diz assim, olha, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E eu aqui quero deixar bem claro para vocês que eu sei da necessidade do uso e sei também como que ele deve ser usado e quanto que se ele é usado fora das normas, ele faz mal. Quando nós usamos isso, mas é comparado com quem? Com quais os países? Com países que são do tamanho de Santa Catarina. Nós temos que olhar para nós vendermos. Quando eu disse, quando eu disse, eu vi o Sela dizer que exportou. Quanto, Sela? Quantos? Até o momento, 45 mil toneladas. 45 mil. O IBGE diz que nós produzimos quantas? 49, o censo em 2017. É. Então, os dados, eles são ruins quando eles são, quando eles não são informados corretamente. E isso vale para todas as, vale para todas as atividades. Eu ainda deixo a palavra franca a quem quiser usar. Se ninguém mais quer usar, eu passo depois a palavra para o Sela. Adrianinho, mais alguma coisa? Está sem? Eu, por favor. senhores, boa noite. Meu nome é Celso Brasil, sou de Joinville, estamos representando a Piville. Hoje, eu estou na apicultura faz exatamente um ano, fez agora em outubro. Estou ainda aprendendo. E, nesse um ano, eu consegui chegar a praticamente 30 colmeias, tive um problema com o envenenamento em um dos meus apiários e vejo que o meu, para ser produtor, não sei se o senhor sabia, não precisa ser dono de terra. Hoje, eu sou apicultor e tenho somente o terreno onde é a minha casa. Tenho projeto hoje de lugares em Joinville para mais de 200 colmeias. Então, para ser produtor, não precisa você ser dona de terra, ter grande quantidade de... Então, a gente trabalha com o aluguel, né? E, digo para vocês, me aposentei do exército, procurei uma atividade. A pandemia me fez procurar uma atividade para poder ocupar o meu tempo e cheguei na apicultura. E digo que tem que ter um olhar para esse produtor como eu, porque o produtor que é dono de terra, que é o agricultor, que já tem alguns incentivos, mas esses apicultores, no meu caso, eu tenho hoje colegas militares que querem ser apicultor. então vejam quantas pessoas novas que podem vir a desenvolver a atividade sem ter terra. Então, eu falo para alguns colegas meus do quartel, cara, eu sou apicultor, mas como? Onde é que tem o sítio? Falei, cara, eu ia comprar o meu sítio. Fui voto vencido pela mulher e pelos filhos. Mas e aí? Não, eu tenho um apiário no Quiriri, tenho um apiário em São Francisco, estou montando mais dois apiários e não tenho terra. Pô, que legal, pô, queria conhecer o teu apiário. É um que vai comigo lá, vai, já estou até comprando um EPI a mais para ter, quando precisar, alguém que, vários que querem conhecer e participar comigo. Dali, vai o que acontecer? Mais um apicultor ou mais outros apicultores. E assim, a apicultura só vai crescer. E hoje, com a criação dessa frente parlamentar, é um grande passo que será marcado na apicultura. Eu digo isso para vocês com um ano da apicultura. Eu acho que ninguém tem esse tempo aí, acho que eu sou mais novinho aqui de experiência. E vejo que será um grande marco para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado a você. Sela, gostaria de dizer mais alguma coisa? vamos só agradecer e agradecer a presença de todos as associações que vieram de fora. A gente convidou só essas três que eram mais próximas. Então, mas estão representando e bem representando as demais 54 associações que vieram a fase. Então, nossa, muito obrigado. Muitos presidentes da associação estão também assistindo no YouTube que foi passado o link. E agradecer a presença de todos. Falar da confiança que nós temos no deputado Sopelsa, na época que foi secretário da agricultura e implantou programas como kit apicultura, melhoramento genético que hoje tem outras entidades que estão envolvidas. Está indo muito bem. foi na época que o Atos o xingão aí xingou nós para nós criar um plano para a agricultura do Estado. A gente criou e isso fez a diferença. Muito obrigado lá pelo puxando a orelha pelo conselho e deu muito certo. Então, a gente é muito agradecido e tem muita confiança nessas pessoas porque ele já tem o caminho andado. O Adrianinho está chegando agora mas o mandato tem uma experiência grande na setora ele também é apicultor, meliconicultor, não? É bom que tem jovens assim porque nós sob o ano mais velho a gente sempre fala só apicultor. É o senhor xinga não sei o que ele não pode falar apicultor tem aquela criação de abelha. Ele está passando está nessa transição. Então, nós temos hoje 16.842 produtores de mel. 9.700 são apicultores e os demais são meliconicultores e muitos fazem o que? Logo o melicultor vai passar o número de produtores. então nós nós mas o problema é que vocês mais jovens estão entrando na meliconicultura e nós mais velhos nós é acostumados só com o então nós temos essa dificuldade. Mas nós precisamos nos corrigir. Então, obrigado aí pelo puxão de orelha. O glaico a questão dos agrotóxicos o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado no Brasil a proibir a polvilização com fipronil isso o Brasil todo está reconhecendo como uma coisa boa o agronegócio não perdeu nada aliás vai ganhar de forma indireta porque vai deixar de matar muitos inimigos naturais que poderiam estar ajudando que vão ajudar a fazer o controle de pragas né aquela questão que se levantou aqui na Assembleia que houve aquela polêmica da taxação diferente para diferentes classes de toxidez dos produtos o setor técnico do estado o glaico desculpa não te reconheci enquanto chegou de máscara mas o glaico é um grande amigo há muito tempo uma pessoa maravilhosa para quem não conhece batalhador de muito tempo na causa foi mal trabalhado na época foi a sensibilização foi feita muito pouco não foi bem sensibilizado não foi bem explicado por isso que teve aquele mas o projeto era muito bom mas a forma como foi levado de forma muito apressada imagino então acho que houve essa falha um pouco desse sentido desse sentido afoito realmente a proposta você tem esse entendimento do deputado Supelso na área técnica que o projeto era bom para todo mundo assim como foi a restrição do uso do FEPRUNIL que as cooperativas foram reunidas os agropecuários todos acharam muito boa ideia todos apoiaram e outro projeto que é aquele da taxação diferenciada o que não não houve foi uma sensibilização bem feita não houve assim uma explicação bem rápida o setor técnico tem essa consciência e quem sabe daqui a pouco o Greg Lai volta a discussão pode se discutir o setor técnico acha que realmente o setor produtivo na área de grãos também seria beneficiado mas a mensagem como foi levada um pouco de forma feita talvez tenha sido um pouco mal entendida mas o Estado está sim preocupado com essa questão então de minha parte é só agradecer a todos muito bem não é criando o imposto que você vai regulamentar o uso de algum produto é orientando é convencendo mas eu acho que há de se discutir e eu sempre defendo que a ciência tem que ser ouvida tem que ser escutada a mesma coisa que nós ficamos discutindo dois anos e pouco a pandemia e eu não quero saber de que lado que é o Pedro que é o João e que é o Paulo eu entendo que quando a ciência dizia que nós tínhamos que nos cuidar nós precisávamos nos cuidar né quando eu vou falar em política eu conheço alguma coisa de política agora quando eu vou falar em medicina eu conheço o médico que me trata o médico que me orienta e eu tenho que acreditar naquilo que ele me diz né então essas são questões que a questão dos agrotóxicos eu não tenho dúvida nenhuma que está sendo ela ela é ela é debatida sem sem às vezes conhecimento daquilo que está se debatendo né mas eu quero registrar mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês o agradecimento do Adrianinho podem contar com uma casa com todos nós aqui na presidência da Assembleia o ano que vem podem ter certeza que vão poder ajudar ainda mais do que aquilo que a gente pode fazer e quando eu falo ajuda não estou fazendo nenhum favor para ninguém nós temos que reconhecer que nós estamos aqui para ajudar a fazer as coisas acontecer né e vou reforçar a nossa pauta vai ser a pauta de vocês vocês nos ajudem a criar uma uma pauta de defesa do setor que a gente vai procurar levar adiante tá bem se me permite deputado a relação desse assunto acabei esquecendo mas que ele poderia eleger a câmara setorial do estado através do seu plano de desenvolvimento foi criada uma sugestão na secretaria para ser o fórum né que eu acho que fica mais democrático né e mais técnico né e nós estaremos juntos né Rodrigo mas acho que a câmara pode ser como já é quem mostra o caminho para o estado acho que aqui para a assembleia também poderá pode ser uma decisão de vocês daí tem lá mais de 20 instituições participando e as propostas vêm com o embasamento né é um pouco mais firme Enio você que cuidou o programa de lado oeste da criação de caprinos lá foi você olha tem eu não vou dizer o nome né mas tem gente lá que começou com 10 cabras e hoje tem 250 e você foi um dos você foi incentivador ajudou muito bem tá bom gente muito obrigado uma boa noite a todos e contem com a gente parabéns pelo trabalho que vocês fazem é isso Murilo com a gente a gente foi um dos …